Dense se souber, se não souber invente uma dança. Versão 2022 Chega mais tarde, prefiro ter você assim, bem pertinho de mim. Oh! Caraca, você tá bravando só comigo? Bora, bora! Você é pra frente, pra frente, ó o frio, cabeça viribuá. Oi, toma, toma! Oi, toma, toma! Você é o perfume que as presenças vir piama. Começa no baile, termina na cama. Tropa do bigode, deixa o estiga das pi... Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha. Joga essa... Muito louca de... Vai. Cê gosta de moto? Eu gosto. Cê gosta de moto? Eu gosto. Vou botar, vou botar, vou botar. E se manda a moto? Vou botar, vou botar, vou botar. Quatro. Essa mulher ficou conhecida como... Chamaram ela de a gata do crime. Puta, puta que... Puta que pariu. Ela sarra na ponta da glock, sarra na ponta do fuzil. Sarra na ponta da minha glock, sarra na ponta do fuzil. Vai. Já inventaram. Vem, vem, DJ, minha raixa pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de... Pula. Que tão, que tão bem. Te taco, te taco, te toma piranha. A onda agora é... A onda agora é... Olha o disco. Vem, mulher. A menina com a pepeca de boneca. Com a cara de saber que hoje eu quero f... Já não é bonita. Aí quando me vê, vira o olho, pô. Tá possuída a cadela. Agora cachorra safada. Agora não presta, sou feia. Já foi certo, agora tô errada. Fala isso porque eu te larguei. Tá assim porque tá boladão. Terminei com ele. Tô solteira, não tenho mais dono. Pega os amigos dele. Ó, 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 o trezinho. Toma bala, 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 toma bala. Vem pro baile da terra, toma bala. Caraca, você tá bravo, vem lançar comigo. Bora, bora. Você é pra frente, pra frente, oufrinho, cabeça viribaca. Toma, toma. Oi, toma, toma. Mose é pra frente, pra frente, é o frio, cabeça viriva Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Solta o pontinho, DJ Então salga no menor, salga no menor, salga no menor que tá de gado Então salga, salga, salga no menor, salga no menor que tá de gado Olha, diz P.H. Quando dá porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, vem sem mim primeiro, senão vai me assustar Não me chamem pra calma, me chamem pra festa Talvez um jovem Costurado, bigode fino, só pra gapa de duzentos Costurado, bigode fino, só pra gapa de duzentos Seja cavaleiro, pega o pichão, meu cabelo da toca na mão Beijo, joga, 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 joga Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD E me derrubou, não passou a onda, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho E eu vou te sarrando, escutando o barulho Entrou na fazenda, tu toma na ch... Fazenda, tu toma na ch... Conhece o policial, sush Tu conhece o policial, sush Vem pra fazenda sentar Tu conhece o policial Caraca, você tá bravando, lança comigo Bora, bora! Moze é pra frente, pra frente, ao frio, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ao frio, cabeça, biriba Oi, toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Vai, toma, toma De chapadinha na gaveta De chapadinha na gaveta Aligo, aligo Que chamba, chamba, chambadinha De chapadinha na gaveta Que chamba, chamba, chambadinha Vai, baila, malvado Que chamba, chamba, chambadinha De chapadinha na gaveta Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat, jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete macha Se faz nasce tromba, nas melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, que chamba, 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 chamba Tocando escobaias, beat, jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete macha Se faz nasce tromba, nas melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Dentro da evoca e prata Tocando escobaias Foi na festa da escola, tudo começou Eu rodei pra ela e ela me olhou Ai meu Deus, o que eu faço? Ela é planetária, mas fede a CC e ainda tem Ela é planetária, ela é planetária Ela é planetária, ela é planetária Quais? É o foco e sou A caminhada, eu bebo, eu vou que vou Ah, tô falando Abrava o balão, o professor Eu te curti, ela me chamou Do tempo Safada, vai passando a mão Aguante, vai Viva lá, viva lá, viva lá Até onde arraia Oh, 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 oh Pela estrada fora, eu vou bem sozinha Lembra estas doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por pé Uh, oh, oh, oh A caminhada, eu bebo, eu vou que vou Tentando Abrava o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou Pro beco Uma filha Vai passando a mão Aguante Pelo abdú DJ Quem mandou se apaixonar Pelo abdú DJ Tu hipnô Felipe Ai, droga Felipe Hipnô Felipe Hipnô Hipnô Quem gostou do vídeo vai deixando o like E se inscrevendo no canal para a gente bater 700 inscritos ainda esse ano Gente, já está acabando Gente, o ano vamos tentar bater nessa meta Até 1º de janeiro de 2023 Gente, a gente tem que precisar Então tchau, tchau gente Até o próximo vídeo E fica com Deus E fica com Deus